O que é a TV Palmeiras? O primeiro foi da conquista da Copa do Brasil, logo quando a gente estava saindo do vestiário, com a música do cantor americano. O segundo foi da minha representação, da minha renovação do contrato aqui no Palmeiras. Quando eu cheguei lá em Itu, o pessoal todo estava lá na pré-temporada e eu cheguei no hotel para encontrar eles. Esses dois foram os que eu mais gostei e que eu mais ainda vejo às vezes na TV Palmeiras. Tem outro personagem aí que vai completar o nosso dia. Por favor, entre aí, por favor, todos na ação de palmas aí. Vai fazer uma apresentação para nós aí. Por favor. Eu sou bem, já tinha nada bem. Uma apresentação para nós aí. Parabéns para a TV Palmeiras e pelos 400 mil inscritos no YouTube. Vem para a Fã. Nossa história de sucesso é a sua. Inscrições abertas.